Oi! Bora aprender crochê? Seja super bem-vindo à nossa aula de número 10, pessoal. Aula 10 desse projeto lindo que se iniciou, visando alcançar você que quer aprender crochê, você que sempre teve esse desejo no coração de aprender esse ofício, que sempre teve vontade mesmo, pessoal. Eu tô aqui pra te ensinar a técnica que eu aprendi, que deu certo pra mim, que você também é capaz, gente. Gente, como eu falei, nós estamos nas aulas 10, então é super importante, eu indico vocês, gente, voltar lá pra aula 1, que na aula 1, gente, eu vou ensinar, eu vou apresentar, né, falar um pouquinho do objetivo desse projeto, vou mostrar o kit que você vai precisar pra desenvolver todas as aulas, e também eu mostro um pouquinho dos gráficos de crochê, qual símbolo representa qual ponto, pessoal. Na aula 2, já, a gente aprendeu a fazer a laçada inicial, e a maneira certa de segurar a agulha e a linha na mão. Cada aula, a gente é focada em um objetivo específico, pra não confundir a cabeça, gente, e focar, né, quanto mais a gente focar e não misturar os pontos, a gente aprende. Na aula 3, gente, enfim, na aula 3 foi as correntinhas, tá, com a técnica de fazer a correntinha. Na aula 4, ponto baixo, como fazer o ponto baixo. Na aula 5, meio ponto alto. Já na aula 6, foi ensinando a fazer o ponto alto. Na aula 7, ponto alto duplo. Na aula 8, ponto baixíssimo. Na aula 9, que foi a última aula, foi o anel mágico. Por que eu ensinei na última aula o anel mágico? Porque é que, agora, eu vou ensinar a vocês a fazer a base. Vou focar mais, introduzir o ponto alto dentro do anel mágico. E eu vou te ensinar também a maneira de fazer com correntinha. Vou te ensinar duas maneiras de você conseguir fazer um circulozinho, uma carreirinha, um circulozinho de crochê. Então, enfim, pessoal, essa foi a nossa, foi tudo que a gente viu. Então, é super importante, né, eu sempre friso, né, sempre indico vocês a verem as outras aulas, porque é um degrauzinho. Cada aula vai complementando a outra, certo, pessoal? Então, a aula 10 hoje vai ser fazer um círculo de crochê. Gente, na aula, então, na última aula, a gente aprendeu a fazer o anel mágico. Eu vou mostrar aqui, mais uma vez, só que, rapidamente, como eu faço o anel mágico, ó. Que eu ensinei a vocês, vocês vão fazer o círculo, né, inicial. Vocês vão pegar aqui, ó, segurar, dá pra segurar a maneira, como segura a agulha, né, o fio na mão, desculpa. Aí, vocês fazem esse circulozinho aqui. Usa esses dois dedos pra prensar. E não soltar. Vocês vão introduzir a agulha dentro desse círculo. Vão puxar uma laçada por dentro desse círculo. E vocês vão fazer uma outra laçada. E puxar por dentro dessa alcinha. Esse aqui é o nosso anel mágico. Certo, pessoal? Então, tá. Só pra relembrar. Ah, Sandra, mas eu ainda... Porque anel mágico, ele é um pouco dificinho de fazer, né, pessoal? Eu considero ele médio, assim, de grau de dificuldade. Vou ensinar vocês aqui, vou ser iniciante, a fazer de uma outra maneira. Que é super simples também. Vamos lá. A gente já aprendeu a fazer a laçada, gente. Ó. A gente já aprendeu a fazer a laçada, que é... Laça a agulha, gira a agulha 360 graus. Vai ficar essas curvinhas ali, ó. Vocês vão puxar uma laçada por dentro dessa alcinha. E essa aqui é a laçada. Eu ensinei também só com as mãos, pessoal. Mas isso vocês vão ver lá na aula dois. Certo, pessoal? Aqui eu considero já com uma correntinha. Então, a gente vai fazer mais uma correntinha, duas correntinhas. Vai laçar, vai puxar por dentro aqui. Três correntinhas. Vai laçar de novo e fazer mais uma correntinha. Ó, a gente vai ficar com... Com uma correntinha, duas, três, com quatro correntinhas na agulha. Ó. Vou fazer mais uma, cinco correntinhas na agulha. Que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas dá pra fazer com quatro correntinhas também. Aí, vocês vão, ó. Feitas as cinco correntinhas. Vocês vão voltar aqui, bem nessa primeira correntinha. Bem na pontinha aqui, ó. Dessa correntinha, tá vendo aqui? Vai introduzir a agulha dentro dela aqui. Passar lá do outro lado. Opa. Deixa eu passar aqui, gente. É um pouquinho de chato, mas passa, ó. Bem na pontinha. Dentro da correntinha. Aí, vocês vão segurar aqui a agulha. E vão fazer uma laçada. E vão traspassar essa laçada dentro aqui. E vai ficar com duas laçadas. E vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Que é passar direto essa laçada nessa alcinha. Que eu já ensinei o ponto baixíssimo, né, gente? Fez o ponto baixíssimo. Fica dessa forma aqui. Aí, vocês vão subir. Aqui serve também como uma funcionalidade de anel mágico, gente. Aí, vocês vão fazer uma, duas, três correntinhas. Laçar a agulha. Introduzir, né? Laça a agulha. Introduz, ó. Você tá vendo que ficou um espacinho aqui, ó. Uma bolinha aqui dentro aqui, ó. Dele. Vocês vão laçar a agulha. E vão transpassar a agulha dentro desse espacinho. E é dentro desse espacinho que a gente vai depositar pontos altos. Vamos fazer aqui, gente. Dá pra gente trabalhar doze pontos altos, ó. Um. Essas três correntinhas, já que vale um ponto alto. Então, a gente vai contar como se fosse dois pontos altos, ó. Vai laçar a agulha. Vai passar por dentro aqui, ó. Esse espacinho. E vai fazer mais um ponto alto. Três pontos altos. Laça a agulha. E vai trabalhando dentro desse círculo. Os pontos altos, ó. Quatro. Laça mais uma vez e vai trabalhando. Cinco. Ó, e eu... Essa pontinha aqui, ó. Eu vou caminhando com ela dentro, sabe, pessoal? Mas se tiver atrapalhando, vocês vão cortando. Porque daí eu já arremato ela e corto ela no final. Então, aqui a gente tá com uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer até ficar com doze. Cinco. Seis. Ó, sete. Oito. Nove. Ó, vai ficar um pouquinho apertado. É só você dar uma apressadinha que cabe. Dez. Tudo ponto alto. Onze. E doze. Aqui ficou doze pontos altos. Aí, você vai contar aqui, ó. Você lembra que a gente subiu três correntinhas pra dar a altura do ponto alto? A gente vai contar uma, duas, bem na pontinha aqui, ó. Na terceira correntinha que a gente subiu bem na pontinha. Você vai ver a pontinha. Você vai introduzir a tua agulha aqui dentro dessa correntinha. Aqui, ó, introduziu, é um pouquinho chatinho, mas consegue, ó. Ó, você vai introduzir aqui. Vou introduzir de novo aqui, que eu posso pegar meio, meio, meio. Tá vendo que o primeiro ponto alto tá aqui, a correntinha aqui. Aí, você vai laçar a agulha, transpassar essa laçada por dentro dessa correntinha. E vai fazer um ponto baixíssimo, que é puxar tudo de uma vez só. E essa aqui ficou uma, um circula, uma base circularzinha aqui, ó. E aqui, daí, você começa a trabalhar as carreiras e fazer o seu trabalho. Olha que lindo que ficou, gente. Muito lindo, né, gente? Tem a opção também, pessoal, de fazer com o anel mágico. Vou mostrar pra vocês também como faz. Vou desmanchar aqui. Com o anel mágico, a gente vai fazer assim. Vamos fazer o anel mágico, que eu já expliquei pra vocês como faz. Então, eu não vou focar tanto nisso. Se tem dúvida de como fazer o anel mágico, a gente volta na aula nove, ó. Segura aqui, né? Transpassa a agulha, faz uma laçada. E aqui, você faz uma correntinha. Pra fixar o anel mágico. Aí, aqui, você vai fazer mais duas. Aí, deu a altura de um ponto alto, ó. Você vai laçar a agulha e você vai trabalhar, ó, dentro desse anel mágico, desse anelzinho que formou, doze pontos altos, ó. Então, o segundo ponto alto, porque essas correntinhas aqui valem já um. Ó, vai laçar, ó. Introduzir a agulha e fazer mais um ponto alto. Laça a agulha, introduz a agulha dentro do anel mágico. Veja que essa ponta aqui, eu tô caminhando junto com ela. Tô trazendo ela junto dentro do ponto alto, ó. Sobre ela também. Quatro. Cinco. Seis. Ó, ponto alto normal, só ponto alto. Ó, a diferença é que, ó, você segura aqui, ó, pra dar uma certa firmeza, né, e vai trabalhando. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Feito as doze, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa ponta aqui e vai puxar. Cuidado pra não puxar muito forte e arrebentar, ó. Puxa. O bom dessa técnica do anel mágico, a vantagem dele, pessoal, que você percebeu que naquelas cinco correntinhas ele ficou com um buraquinho. Dá pra usar, mas a técnica do com o anel mágico, ele fica sem nenhum buraquinho. Você vai aqui, né, e vai contar aqui, ó. Uma correntinha, duas, bem na pontinha aqui, ó. Na terceira correntinha você vai introduzir a agulha no meio dela. Vai laçar a agulha e vai fazer um ponto baixíssimo, que é puxar essa laçada por dentro da outra alcinha. Tudo de uma vez só. E aqui ficou uma base circular. Então, tem as duas maneiras que você pode fazer essa base circular, pessoal. Aí vocês escolhem qual vocês querem trabalhar. Gente, essa foi a nossa aula como sugestão de exercício, pessoal. Por 30 vezes vocês vão fazer isso aqui, vão desmanchar, vão fazer de novo, vão desmanchar por 30 vezes. Olha, eu quero ver quem vai fazer. Pode me marcar lá no Instagram, que é arroba crochê da Alessandra. Me manda lá no direct, que eu quero ver, gente. Porque como eu disse pra vocês, a técnica é essa. Porém, a desenvoltura é só com prática. É só desmanchando. Olha, eu costumo dizer que o crochê você aprende mais na hora que você erra. Porque daí você vai desmanchar e vai fazer de novo e você aprende que não erra mais, gente. Então, você aprende mais nessa hora, na hora que você tem que desmanchar pra refazer. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, compartilha. Faz a corrente do bem, pessoal. Que é enviar esse vídeo pra outra pessoa. Que às vezes essa pessoa também quer aprender crochê. E eu faço... O objetivo desse projeto é alcançar essas pessoas aí que querem aprender crochê. Eu faço tudo de bom coração e espero que esteja ajudando vocês, tá? Ficam por aqui. Até a próxima aula. Na próxima aula, pessoal, a gente vai dar continuidade nessa base redonda, gente. Vou ensinar vocês a fazerem uma base redondinha, assim. Acho que mais ou menos desse tamanho, assim. Acredito que já. Então, é isso aí, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima. Fui!